Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui na segunda conferência desse nosso ciclo Vozes Românticas na Literatura Brasileira. Hoje temos a satisfação de contar com a presença do professor doutor Alquimeno Bastos, que irá falar sobre o romance histórico de José de Alencar. Alquimeno é professor de literatura brasileira dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Letras do UFRJ, doutor em letras pela mesma Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutoramento em letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele orientou várias dissertações de mestrado e teses de doutorado, integrou bancas de exames de mestrado e doutorado em diversas universidades brasileiras, bem como bancas de concursos públicos para admissão de professores no ensino superior. Autor, entre outros, de A História Foi Assim, o romance político brasileiro nos anos 70 e 80. Poesia Brasileira e Estilos de Época, 2004. Introdução ao romance histórico, 2007. O Índio Antes do Indianismo, 2011. E Estudos Reunidos de Literatura Brasileira, 2012. Também é membro titular do Pen Club do Brasil. Ele não colocou no currículo dele, mas eu coloco no meu currículo, que eu tive a satisfação e a honra de participar da banca de concurso público para o ensino de letras no UFRJ, em que Alquimeno foi brilhantemente aprovado e tornou-se meu colega e amigo durante décadas na Faculdade de Letras do UFRJ. Então, agora, passo a palavra ao professor Alquimeno Bastos. Boa tarde, noite. Boa tarde, noite. Boa tarde, noite. Estuposto, eu dividi a minha intervenção em três momentos. O primeiro deles, uma aproximação, ainda que sucinta, do romance histórico e do romance indianista de Alencar, porque as duas dimensões da sua obra se confundem por motivos que eu espero fiquem suficientemente claros. Um segundo momento, eu tentarei esboçar uma espécie de poética do romance histórico de Alencar, mais extensivamente da ficção histórica e ainda mais extensivamente das relações entre literatura e história. A partir das opiniões emitidas pelo próprio Alencar, porque, se a menor sombra de dúvida, trata-se de um escritor que não economizou opiniões, por mais polêmicas que elas pudessem vir a ser. Num terceiro momento, a minha atenção se volta para os romances históricos propriamente ditos ou, assim, considerados pela crítica, pela historiografia da literatura brasileira. E, naturalmente, um arremate com algumas conclusões finais. No primeiro momento, eu destaco a circunstância de que o romance histórico de Alencar não deve ser estudado sem que se estabeleça uma conexão com o romance indianista do mesmo Alencar. Porque, na literatura brasileira, e mais especialmente na ficção do Alencar, o romance indianista cumpriu uma função que era do romance histórico, tal qual ele foi modelado na Europa no início do século XIX com o Scott, e que teria alcançado a sua culminância com os noivos de Manzoni, até quem considere Guerra e Paz efetivamente um romance histórico. Mas o certo é que essa função de se voltar para o passado histórico em busca dos elementos constitutivos de uma determinada nacionalidade foram também cumpridos pelo romance indianista de Alencar. Talvez até com mais propriedade que o próprio romance indianista. Os vínculos entre o romance histórico e o romance indianista de Alencar são óbvios. Nos seus romances indianistas, há sempre uma fundamentação histórica. Alencar faz questão de apontar a procedência de algumas dessas personagens com uma vastíssima abonação histórica. Em Iracema, o português Martins Soares Moreno, Alencar diz no argumento histórico, que é uma personagem verídica, e não há dúvida quanto a isso, as divergências são quanto às circunstâncias em que Martins Soares Moreno teria efetivamente tido um contato com os índios e outras circunstâncias da sua biografia. Mas não venha ao caso, porque é indiscutível é que ele tem uma procedência histórica, tanto quanto o índio poti, batizado cristão com o nome de Felipe Camarão, que chegou a participar dos combates contra os holandeses. Curiosamente, a única não abonação histórica é com relação à Iracema, porque, segundo Braga Montenegro, na edição comemorativa do Centenário, editada pela Universidade Federal do Ceará, antes de Alencar não existia a lenda de Iracema. E ele diz isso com o amparo de ninguém menos que Câmara Cascudo. É um exemplo curioso de uma lenda com um autor conhecido. Depois da Iracema escrita, ela efetivamente passou a habitar o imaginário brasileiro de um modo absorvente. Mas Alencar não se preocupa em dar qualquer indicação de uma procedência histórica da personagem, talvez se acautelando contra uma eventual cobrança quanto à precisão das informações. Mas é óbvio, Câmara Cascudo também observa, que o tema do amor entre o homem branco e a virgem índia não era novidade na própria literatura brasileira, já fora explorado, por exemplo, no Caramuru de Santa Rita Durão. Mas fica como registro do cuidado, da preocupação de Alencar em fundar em base documental o seu lance de imaginação. No Guarani, o fidalgo português Dom Antônio de Maris também tem procedência histórica, e Alencar cita a sua fonte, que são os Anais do Rio de Janeiro, de Baltazar da Silva, Lisboa, uma fonte a que ele recorre com muita constância. E é também interessante lembrar que esse fidalgo português, de certo modo, é uma idealização, porque ele corresponde a um ideal de homem da velha fidalguia portuguesa, que talvez não existisse mais, é pelo menos o que diz o licenciado Vaz Caminha, nas Minas de Prata, quando, conversando com o Estácio, garante que Diogo de Maris, o filho de Dom Antônio, era um homem sério, como os portugueses, como não existiriam mais naquela época. A ação se passa no começo do século XVII, e Portugal, como a gente sabe, está sob o domínio espanhol. E é, portanto, uma época de decadência. Dom Antônio de Maris, portanto, representaria valores que já não circulavam mais. De modo que ele é também um exercício, até certo ponto, nostálgico, de entroncar na melhor nobreza de Portugal as nossas origens. É óbvio que, no caso de Ubirajara, não há essa abonação histórica, porque a ação se passa numa época anterior à chegada do colonizador branco. Corresponderia, talvez, a uma espécie de pré-história da brasilidade. Mas Alencar não deixa, no final do relato, de sinalizar para um encontro futuro. Quando Ubirajara unifica as tribos dos Araguais e dos Tocantins sob o seu domínio, fazendo juiz, portanto, ao nome de Ubirajara, o senhor das duas lanças, o narrador diz-nos o seguinte. As duas nações, dos Araguaias e dos Tocantins, formaram a grande nação dos Ubirajaras, que tomou o nome do herói. Foi esta poderosa nação que dominou o deserto. Este deserto aí é semântica romântica, significando muito mais a vastidão do que a aspereza, a ausência de vida. Mais tarde, quando vieram os caramurus, guerreiros do mar, ela campeava ainda nas margens do Grande Rio. Portanto, o narrador tem conhecimento projetivo do encontro que viria a acontecer entre o elemento nativo e os caramurus, aqueles que vieram do mar. Seria até interessante a gente guardar isso de memória, porque, na conferência brilhantíssima do Ivan Junqueira, quando se falou da poesia de Gonçalves Dias, apontou-se esse sentido projetivo, por exemplo, no canto do Piaga, com relação às consequências nefastas do encontro. Aqui, Alencar, evidentemente, não avança em conclusões, mas deixa a porta aberta para o seu leitor dar continuidade. Na verdade, o Birajara poderia até ser considerado o mais indianista de todos os romances de Alencar, pela circunstância de que não há presença de outra etnia senão a dos próprios índios. curiosamente, este romance, que poderia ser o início de uma saga, a da colonização do Brasil pelos portugueses, suas relações com o elemento nativo, foi o último a ser publicado. e não o primeiro. Na arrumação que Alencar propõe em 1872, na Benção Paterna, prefácio ao seu romance Sonhos Douro, quando ele divide o período orgânico da literatura brasileira em fases, a primeira fase, que ele chama de primitiva, pertenceria à Iracema. A segunda, a heroica, pertenceriam ao Guarani, que Alencar nunca considerou um romance indianista, e na polêmica mantida com Nabuco, em 1875, ele disse textualmente que não se tratava de literatura indígena, portanto, ele preferia considerar o Guarani um romance histórico. Então, o Guarani e as Minas de Prata, que Alencar pensou em subintitular como continuação de O Guarani, mas não o fez na edição em livro, representariam essa fase heróica. E a fase da infância da nossa literatura, como que se bifurcaria no ramo dos romances regionalistas, publicados até então, e dos romances urbanos, especialmente a magnífica trilogia dos perfis de mulheres. Diva, 1862, Lucila, 1864, e Senhora, 1875. Então, Alencar propõe uma espécie de arrumação da literatura brasileira por critérios até, convenhamos, um tanto obscuros, porque datas de publicação ou matéria são coisas distintas, fora a circunstância de que ele exemplifica apenas com os seus romances. Em 1872, quando nós já tínhamos a produção de Macedo, de Manuel Antônio de Almeida, era até o ano de estreia de Machado, mas, obviamente, ele não poderia ainda encaixar a ressurreição em qualquer dessas gavetas. Mas o que quero deixar bem claro, nessa espécie de arrumação que Alencar propõe, é uma consciência muito nítida, a partir da exemplificação com a sua própria obra, de uma função que o romance deveria desenvolver na vida brasileira, qual fosse a de mapear esta vida do campo, da cidade, do presente, do passado, a vida cosmopolita, tanto quanto a vida primitiva. Bom, isso diz respeito ao romance indianista de Alencar. E, em face desse empenho fundador, é o caso de a gente perguntar, afinal, qual a função que Alencar reservou para o romance histórico propriamente dito? Por quê? Se em todo romance indianista de Alencar há muito de histórico, a recíproca não é verdadeira. os romances históricos de Alencar não necessariamente têm alguma coisa de indianista. Então, no segundo momento, eu me dedico a ver nos textos de intervenção do Alencar os elementos que nos permitirão dizer o que ele pensava da ficcionalização da matéria de extração histórica. para isso, eu destaco três momentos. No primeiro deles, justificando o atraso na publicação da primeira parte da Guerra dos Mascates, Alencar diz que o romance histórico, diferentemente de um romance comum como Tio, são palavras de Alencar, um desses livros que se compõem com material próprio, fornecido pela imaginação e pelas reminiscências, e que, portanto, se podem escrever em viagem, sobre a perna ou num canto da mesa de jantar. Parece até depreciativo, que, para compor um romance como Tio, se exija tão pouco do seu criador. Em contrapartida, no caso do romance histórico, diz ele, esse exige pesquisa. Palavras de Alencar, ainda mais em nosso país, onde as fontes do passado nos ficaram tão escassas, se não muitas vezes exaustas. A queixa não é de hoje, portanto. Daí que, para descrever a nossa sociedade colonial, é necessário reconstruí-la pelo mesmo processo de que usam os naturalistas com os animais antediluvianos. de um osso, eles recompõem a carcaça guiados pela analogia e pela ciência. Terminou a citação. A estranha analogia, pelo menos para uma sensibilidade romântica, para a qual a ciência ainda não se impusera como mestra e guia, como viria a acontecer mais tarde com os naturalistas literários, essa estranha analogia se completa nos seguintes termos. Os ossos de que se valeria o romancista histórico seriam os fragmentos catados nos velhos cronistas. E o animal antediluviano seria a colônia portuguesa da América, tal como ela existiu. Como se vê, além da recorrência à ciência como fornecedora de um modelo a seguir na reconstituição ficcional de um período histórico, Alencar faz a defesa da pesquisa criteriosa e firma o propósito de não fugir à verdade histórica ou ao que se supunha fosse a verdade histórica. Esta posição vai ser reafirmada em diversos outros momentos e, no meu entender, afasta por completo a ideia de uma construção ficcional baseada na imaginação excedente e descompromissada. Segundo Alencar, romance histórico exige pesquisa. É evidente que quando ele diz por analogia que de um osso se reconstrói uma carcaça, isso implica um investimento de imaginação. Mas, a partir de um ponto sólido. Não se pode inventar o próprio osso. É preciso encontrá-lo e, daí, então, reconstruir toda a ossatura, carnadura, em resumo, todo o animal antediluviano. Num segundo momento, numa das notas que ele apoia ao romance O Gaúcho, de 1870, no que diz respeito à parte histórica do romance, Alencar diz ter apenas atravessado, aspas, de relance o prólogo da Revolução Rio-Grandeste, isto é, a Revolução Farroupilha, que durou de 1835 a 1845. É como que uma justificativa. Não dei muita atenção a esse episódio histórico. E por que ele não o fez? Diz Alencar, no seu entender, 35 anos, menos de meio século, não bastam para arquivar fatos e personagens tão ligados ainda ao presente pelos vínculos das paixões e da família. Quer dizer, se os fatos e personagens passados do colonial careciam de documentação comprobatória, em relação ao movimento revoltoso da Farroupilha, o problema era outro. Era a proximidade temporal. Era o fato de esse episódio como que ainda não ter recebido uma aderência historicizadora. E ele desenvolve uma teoria ainda mais interessante, embora até certo ponto contraditória, com relação às figuras históricas. Ele diz que algumas figuras históricas, como seria o caso de Bento Gonçalves, mal morrem, já estão prontas para a história. Outras precisariam ficar numa espécie de incubadeira, cumprindo como que um estágio probatório de historicidade. Enquanto não houvesse essa aderência, enquanto a figura não estivesse recamada dessa indiscutiva historicidade, ainda não deveria despertar o interesse do romancista histórico. Daí a gente vai tirar também algo que Alencar reafirmará no terceiro momento de que eu já vou falar, que é a necessidade de uma remoticidade para o fato histórico. É evidente que a gente não pode fixar com rigor cronológico de quanto deve de estar essa remoticidade. Nesse sentido, foi muito mais fácil para Homero, é evidente. Mas, à medida que os romancistas no século XIX começam a se interessar pela matéria presente ou próxima, isso coloca um problema para o romancista. Já é história, já é um fato histórico. A posição de Alencar é que era necessário um passar do tempo para que esse fato merecesse a condição de matéria de extração histórica. No terceiro momento, agora, Alencar se defende das críticas ao seu drama jesuíta, ensinado em mil, encenado em 1875, embora escrito em 1861. Alencar diz que o fato que mais se adequava ao propósito de, aspas, solenizar a grande festa patriótica do Brasil devia ser a própria independência. No entanto, por ser, por sua data recente, de 1875 a 1822, distavam quantos anos? 75 menos 22, meio século aproximadamente. Para Alencar, a data era recente. Então, o que fez Alencar? Diz ele. Ele resolveu recorrer à nossa história colonial. Vasculhou a história colonial em busca de um episódio que satisfizesse a musa épica. E recusou todos. inclusive o episódio da recusa ao título de rei por Bartolomeu Bueno da Ribeira, lá em São Paulo, da Ribeira, desculpem, que partira de uma sedição com um argumento um tanto fraco de que ele já fora tratado por outro escritor. Isso é óbvio, não deveria impedir Alencar de, até porque se trataria agora de uma peça teatral e não de um romance. Tudo bem. mas, curiosamente, Alencar não faz qualquer referência ao episódio da Conjuração Mineira. Não pareceu a ele que isso merecesse a cena épica. Muito menos a figura de Tiradentes que parecia feita sob medida para satisfazer ao ideário romântico. A dimensão martirológica, a eloquência desmedida, patriotismo exacerbado, até como diziam seus contemporâneos e depois, um tanto boca e roto. Mas não é de surpreender, porque parece que os românticos não fizeram uma ótima ideia das figuras da inconfidência. Castro Alves ainda escreveu um drama, mas preferiu Gonzaga. Eu devia ter desligado. Preferiu Gonzaga a Tiradentes. Mas, de qualquer maneira, o que fica de novo aqui é uma dualidade. Esse episódio mesmo do Bartolomeu Bueno da Ribeira, o Alencar diz que a matéria era muito pobre para sustentar três ou quatro atos. Então, é uma exigência dramatúrgica e, ao mesmo tempo, é uma exigência histórica, porque ele achou que o episódio não tinha relevância suficiente. Então, o que fez ele? Inventou por completo. Criou a figura de um jesuíta que, segundo ele, teria sonhado a independência do Brasil praticamente cem anos antes de isso acontecer. Isso, diz ele, o fez porque ele não aceitava a escola que falseia a história, que adultera a verdade dos fatos e faz dos homens do passado manequins de fantasia e sentencia. Palavras do Alencar. O domínio da arte na história é a penumbra em que esta deixou os acontecimentos e da qual a imaginação exurge por uma admirável intuição, por uma como exumação do pretérito à imagem da sociedade extinta. Só aí é que a arte pode criar e que o poeta tem direito de inventar, mas o fato autêntico não se altera sem mentir a história. essas palavras até tão contundentes podem surpreender a quem ainda aceite o mal entendido de que os nossos românticos como Alencar, como Gonçalves Dias, se basearam apenas nos voos da fantasia. Estudaram, pesquisaram, inventaram esse Brasil, pelo menos em alguns dos aspectos mais marcantes da vida. O que Alencar faz aqui é uma profissão de fé no rigor da criação ficcional amparada em fontes documentais. Se essas fontes documentais são discutíveis, é outra coisa, e ele mesmo o faz, porque ele é muito hábil em aceitar as fontes quando elas servem ao seu projeto e desqualificá-las quando, de algum modo, elas contrariam o que Alencar quer elegir. Mas esse é um direito do artista e também do intelectual. Portanto, o que a gente poderia chamar de uma poética de Alencar é um misto de fidelidade à verdade dos fatos e de contribuição inventiva, mas só no espaço da penumbra em que a história terá deixado dos acontecimentos. Esse é o cerne da poética de Alencar no que diz respeito ao aproveitamento ficcional da matéria de extração histórica. Seus romances históricos, portanto, seu romance histórico não é produto de uma fantasia desvinculada do rigor da pesquisa. Agora, Alencar sempre teve o bom senso e o bom gosto de não poluir o texto literário com as abonações históricas. Por exemplo, as notas que ele apôs ao Birajara constituem como que um outro livro, mas são paratextos, estão à margem do texto, não impedem a fruição livre do texto literário como tal. Do mesmo modo que para Iracema, para o Guarani, não houve um autor tão prolífico na produção de paratextos, notas, prefácios, pós-fácios, prólogos, advertências, refutação de críticas até que ainda não tinham sido feitas. Alencar já apresentava a defesa prévia daquilo que lhe poderiam cobrar. Supor, portanto, um homem desse como guiado apenas por uma imaginação febril é um equívoco e uma injustiça. Um escritor que, num espaço curto de aproximadamente 20 anos, produziu todo tipo de romance que se poderia imaginar à época. Romances urbanos, de costumes, com maior ou menor intensidade psicológica, romances regionalistas, pegando os extremos deste país, tanto o Arnaldo sertanejo, no Nordeste, quanto o Manoel Cânio, o Gaúcho do Sul, se voltando para o passado remoto, então, esse escritor que não teria tido tempo, talvez, para uma melhor preparação, não hesitou em, com os elementos da sua época, construir esse edifício desigual, essa é a verdade, mas notável que é a sua ficção. Bom, agora dedicamos um pouco de atenção aos romances históricos e às crônicas históricas. A primeira constatação a fazer é que o romance histórico de Alencar não constitui a maior parte da sua obra, nem mesmo a mais prestigiosa. Seus romances indianistas, por exemplo, são conhecidos de qualquer brasileiro medianamente instruído. O mesmo não se pode dizer dos romances históricos propriamente ditos. A rigor, são três títulos, se eu não considerar as obras inacabadas. São, e também sem considerar o Guarani como um romance histórico. São As Minas de Prata, Guerra dos Mascates e Os Alfarrábios. Bom, As Minas de Prata, O primeiro desses romances históricos é, sem dúvida, o mais histórico dos romances históricos de Alencar, se nós tomarmos como modelo o romance histórico scotiano. Ele, por exemplo, erige em protagonista uma figura mediana, que é o Estácio, e não uma figura enciclopédica, nos termos que Humberto Eco caracterizou, as figuras, cujo registro historiográfico ocupa um verbete notável. Não. Isso segundo a formulação que Lukács fez do romance histórico de Walter Scott, que o seu acerto teria sido encontrar personagens medianas que pudessem, portanto, transitar entre as duas dimensões, as camadas mais altas e as camadas mais populares, porque, se ele escolhesse só as celebridades ou só o homem anônimo, nós não teríamos aí esse corte transversal que fosse capaz de captar as pulsões daquela sociedade naquele determinado momento histórico. Isso só uma personagem mediana poderia se fazer. Bom, fora isso, as Minas de Prata tem uma estrutura folhetinesca, é o mais caudaloso dos romances históricos, dos romances de Alencar, e ele ali aciona todos os seus recursos de ficcionista capaz de seduzir o público. Capítulos que terminam num ponto de culminância e que não necessariamente começam, tem esse ponto resolvido no início do capítulo seguinte. Só para exemplificar, há uma cena em que o Estácio, depois de mil e umas peripécias, porque é uma ciranda interminável em torno do roteiro das Minas de Prata, então o Estácio de volta assiste ao casamento da Inesita, a sua amada, com Cristóvão, que é o seu melhor amigo. E ele se sente naturalmente traído. E, aproximadamente, à meia-noite, ele rompe no aposento do Cristóvão, zimbainha a espada e propõe um duelo. É quando se houve, vindo de um outro aposento, a leitura do testamento deixado pelo Cristóvão, que usara de um estratagema para ajudar o amigo, salvando a Inesita de um casamento imposto. Como ela não poderia desobedecer ao pai para se casar com o Estácio, o Cristóvão, decidido a cometer suicídio, faz o seguinte, ele propõe o casamento à Inesita, porque agora ela passa a ter, desculpem as damas, outro senhor. Ao invés da obediência ao pai, agora ela deve obediência ao marido. Algum cabotino poderia dizer bons tempos. E como ele vai cometer o suicídio, de imediato ela fica viúva. E no testamento, ele, como senhor, como marido, impõe à Inesita que se case com o Estácio. Depois da revelação, porque esse testamento é lido em voz alta, os amigos se reconciliam. Mas o capítulo termina justamente quando o Estácio saca da espada e desafia o Cristóvão para o duelo. Dá para imaginar o frêmito do leitor, as mãos que se apertam umas contra as outras e a sofreguidão de ir ao capítulo seguinte. Mas o capítulo seguinte não começa pela continuação dessa cena. Retroage no tempo até o momento em que o Estácio finalmente se apresenta na igreja. Se apresenta não, porque ele está embuçado. Bem folhetinês, com o evidente. Ele não poderia aparecer assim descoberto. Então, isso é uma demonstração cabal de como o Alencar acolheu a lição do romance histórico europeu avizinhando esse romance do capa-espada, do romance de aventuras, de modo que a própria substância histórica, que é a perseguição do roteiro deixado das minas de prata, das supostas minas de prata deixadas pelo Roberto Dias, cai para um plano secundário. O segundo romance é o Guerra dos Mascates. Também outra curiosidade, porque, a não ser que as minhas fontes estejam erradas, mas teria sido Alencar o primeiro a empregar o termo Guerra dos Mascates, que, afinal de contas, depois ficou um termo conhecido. Mas é um episódio histórico acontecido em Pernambuco, no início do século XVIII, 1710, 1711, opondo os Mascates, o termo também não é adequado, porque, na verdade, eram comerciantes abastados e os usineiros de Olinda. E, no meio, uma história de amor contrariada, porque o rapaz é da facção dos comerciantes do Recife e a moça é da nobreza açucareira, a açucarocracia de Olinda. Mas o que é curioso é que o romance termina antes de começar a Guerra dos Mascates. O próprio narrador não se constrange em dar esse desfecho. Ele diz, poucos dias depois da criação da vila do Recife, Vital, Rebelo, que era o herói, o protagonista, aproveitando a saída de um navio para a Bahia, levou a sua querida Leonor às pitorescas assomadas de Salvador, onde se deslizou serena e florida a sua primavera nupcial. O episódio histórico, que seria a Guerra dos Mascates, o termo guerra talvez seja inadequado, porque não chega a caracterizar um conflito dessa ordem, é também relegado a um plano secundário. E, principalmente, o tom que Alencar adota, que é jocoso, não faltou na época e, principalmente, depois, quem visse na Guerra dos Mascates o Romain a Clé, porque Alencar teria se valido desse episódio histórico para atacar especialmente o imperador. Ele, malandramente, já na primeira edição, ele apresenta uma advertência contra os enredeiros e maldizentes, garantindo, por todos os motivos, que ele não tivera nenhuma preocupação de falar da contemporaneidade. Mas o Araripi Júnior e, mais tarde, Afrano Peixoto chegam até a fazer o cotejo dessas referências. Sendo ou não uma sátira, Alencar também aqui teria demonstrado uma grande habilidade porque ele não precisou inventar uma história. Ele apenas encontrou analogia entre um episódio do século anterior e aquilo que, para ele, seria o quadro político-histórico do momento em que ele vive. Na verdade, nesses romances históricos todos, Alencar, bem à maneira romântica, prima em marcar o seu distanciamento temporal da matéria. São frequentes expressões como antigamente, outrora, e, mais do que isso, a comparação constante com os dias de hoje. E, normalmente, comparações que são depreciativas do presente em favor do momento passado. Então, Guerra dos Mascates, não tem a altosonância das Minas de Prata. O narrador, o tempo todo, trata o episódio de uma maneira jocosa. Usa o termo comédia, que a gente sabe que tem várias acepções, mas ele jamais usaria um termo desse tipo para falar das Minas de Prata ou de O Guarani. A dicção é outra. Já na Guerra dos Mascates, o narrador claramente não dá ao episódio histórico uma dimensão que justificasse sequer o título de Guerra dos Mascates. Por fim, nós temos os Alfarrábios, que Alencar apresenta como crônica dos tempos coloniais e que é composto, compostos, alfarrábios, papéis velhos e sem serventia, de três narrativas, o Garatuja, o Hermitão da Glória e a Alma do Lázaro. Esse Alma do Lázaro às vezes até aparece com o Lázaro com o inicial maiúscula, como se fosse o nome próprio, mas não é. é Lázaro, Lázarenco, atacado pela peste. Aqui nós temos algumas observações interessantes. Primeiro que Alencar declara que são trabalhos antigos, de um tempo em que, diz ele, aspas, o pensamento ainda não de todo enredado nas teias do mundo tinha folga para vaguear pelo passado e entreter-se com as pieguices e ingenuidades de nosso país. Há quem queira ver também, nessa guinada, uma espécie de desencanto de Alencar com o momento da própria vida e do Brasil. Então, as ilusões que ele teria acalentado com os romances indianistas históricos, com personagens vigorosas, com amores interraciais, teria desaparecido. Mas, independentemente dessa espécie de interpretação, a gente já vê aqui um gesto, um movimento cautelar. Não julguem os textos que vocês vão ler pelo metro de hoje, porque são textos antigos. Duas dessas novelas, chamamos assim, foram compostas quando Alencar era estudante de direito em Olinda. Isso aconteceu entre 1848 e 1850, portanto, mais de 20 anos depois da publicação do primeiro volume dos Alfarrabios. Vou fazer uma viagem muito superficial sobre as três narrativas. No primeiro deles, o Garatuja, no cavaco, veja, até os termos são coloquiais, no cavaco, que é aquela conversa descompromissada, ele indica a fonte histórica de que se valeu. Quem duvidar do cunho histórico desta simples narrativa, poderá facilmente verificá-la, abrindo o terceiro volume dos anais do Rio de Janeiro, escrito pelo doutor Baltazar da Silva-Lisboa. Essa seria apenas uma demonstração usual em Alencar de respeito às fontes documentais. Não fora a observação feita logo a seguir com a qual ele se justifica de ter ido além do cronista, a quem teriam escapado muitas particularidades que ele descurou. Diz o Alencar, para compensar essas lacunas da crônica do Baltazar da Silva-Lisboa, ele recorreu a outra fonte, um arquivo arqueológico bem provido, um velho seco e relho, o qual se me afigurava a metapensicose de algum poento infólio da Biblioteca Nacional, que porventura fugira pela janela e que não teria custado um centil aos cofres públicos. Então, diz ele que a sua fonte foi um velho, tão velho que parecia um infólio da Biblioteca Nacional e que tinha ainda a grande vantagem de não ter custado nada aos cofres públicos. É uma estocada, como falou-se aqui, de poetas, de escritores, palacianos e não palacianos, é interessante que o menos palaciano de todos os escritores que foi alencar talvez tenha construído esse ideal de cordialização do encontro das duas etnias. E um poeta que poderíamos chamar de palaciano, como Gonçalves diz, retratou esse encontro sempre de modo antagônico. Mas são sinuosidades da vida brasileira. Pois bem, então, a narrativa vai se desenvolver, eu não vou fazer aqui o resumo da história, é um episódio menor, mas alencar já tínhamos prevenido que são coisas ingênuas, uma briga lá entre, digamos, o poder judiciário e o poder clerical de época, resolvida ou mal resolvida de qualquer maneira, sem, eu reitero, a altissonância de O Guarani, de Iracema, das Minas de Prata. Realmente, aqui são crônica dos tempos coloniais numa chave bem mais modesta. A segunda narrativa, a segunda crônica dos tempos coloniais é O Hermitão da Glória. É, na verdade, uma narrativa sanguinolenta, o protagonista é um bad boy de época que se dedica a praticar a ser um corsário aqui na Baía da Guadabara e, num desses episódios, ele corta o braço de um francês e a mulher do francês se joga na água, mas antes deposita nos braços dele uma criança, uma menina. Ele fica pasmo, mas não tem coragem de matar a menina e leva e deixa com um casal de amigos. Obviamente, esta menina cresce e se torna uma bela moça por quem o Ayres Lucena vai se apaixonar e será correspondido. Mas ela supõe que não, porque ele é a favor do casamento dela com um jovem pretendente. Então, esse mal-entendido afasta os dois e ela romanticamente morre no altar antes de pronunciar o sim do casamento. O nosso protagonista some uma outra vez e vai se tornar esse ermitão da glória. Aliás, o próprio noivo da moça que herda lá a fortuna do Lucena acaba por se tornar um mendigo, porque ele também dissipa o dinheiro todo e vai encontrar o Lucena que agora é o ermitão da glória. Aí, Alencar, então, linca, para usar um termo de moda, linca essa parte que poderíamos supor apenas inventada ou ficcionalizada ao extremo com o que seria a origem da igreja, da bela igreja da glória, que enfeita a paisagem do Rio de Janeiro. A primeira parte é legitimamente um romance ou uma narrativa de um mar, combates, morticínio, um tanto até distinto do que normalmente o Alencar faz. E a terceira e última crônica, que é a alma do Lázaro, é um episódio que ele ouviu quando, estudante em Olinda, sob as desditas de um moço infelizmente tomado pela peste e que é repudiado, agredido pelas pessoas até a sua morte. A consistência histórica dessa narrativa é praticamente nenhuma. Na verdade, é mais o relato de um drama individual. Ser uma crônica dos tempos coloniais não significa dizer, neste caso, que tenha alguma substância histórica. Mas Alencar reuniu aí três narrativas curtas que dão continuidade à sua vocação de permanentemente investigar o passado histórico brasileiro. Agora chegamos, então, ao quarto e último momento. Desculpe o cacuete de professor, mas é que é necessário dar algumas considerações finais. Então, eu digo o seguinte, visitar o passado histórico nacional, tanto na vertente do romance indianista quanto na do romance histórico, foram duas das maneiras com que Alencar, empenhado na formação de uma literatura nacional brasileira, pode parecer redundância, mas é necessário dizê-lo, tornou precisas as palavras de Silvio Romero, que na sua história da literatura brasileira escreveu, não ficou recanto do nosso viver histórico social em que ele não tivesse lançado um raio do seu espírito. poucas definições do afã literário de Alencar foram tão adequadas quanto estas palavras de Silvio Romero. Não ficou um recanto do nosso viver histórico social sobre o qual ele não lançasse um raio do seu espírito. As outras formas do romance urbano, especialmente, como eu já disse, na admirável trilogia dos perfis de mulheres, Diva, Lucila, Senhora, ou nos romances regionalistas no qual ele se interessou pelos extremos geográficos e culturais do vaqueiro nordestino e do gaúcho, dos pampas. Além de sua intensa atividade como dramaturgo, jornalista, para não falar da sua diligente atuação política como deputado e ministro, pode-se dizer que nenhum outro escritor brasileiro do seu tempo ou dos tempos vindouros a ele participou tão apaixonadamente da vida brasileira em seus variados aspectos. E é essa vida que aparece nos seus romances, privilegiadamente sobre as outras formas de expressão literária. Porque, apesar dessa diversidade de interesses, é claro que a inserção de Alencar na cultura brasileira é principalmente como romancista. Depois, como dramaturgo, como cronista, cronista no sentido de criar mesmo esse gênero, essa modalidade tão brasileira, com seu ao correr da pena antecipando Machado, e essa vida que aparece nos seus romances, privilegiadamente sobre as outras formas de expressão literária, em sua exuberância de cores, vastidão, dinamismo, vigor telúrico e tudo o mais que possa ser associado à brasilidade. Penso que não se faz nenhum favor reverenciando em Alencar, além de uma grande voz romântica, a mais forte no campo da ficção, penso que não se faz nenhum favor reverenciando em Alencar essa pujante voz romântica e também um magnífico combatente das letras. Obrigado. Bom, antes aqui dos rápidos comentários sobre essa bela palestra de Alquimeno, eu gostaria de informar a vocês que amanhã, quarta-feira, às 12h30, aqui nesse auditório, teremos o evento da série MPB na Academia com Leila Pinheiro Piano e Voz. Na quinta-feira, dia 16 de maio, às 17h30, no Salão Nobre do Petit Réanon, mesa redonda em homenagem aos 90 anos do acadêmico Hélio Jaguaribe, sob a coordenação do acadêmico Alberto da Costa e Silva e com as palestras dos acadêmicos Cândido Mendes, Celso Laffer, José Murilo de Carvalho e Sérgio Paulo Rouanet. E, na próxima terça, na sequência desse ciclo, teremos a conferencista Marlene de Castro Correia, que vai falar sobre a poesia de Álvares de Azevedo, o drama na cena do cotidiano. Hoje, nós ouvimos aqui, por parte de Alquimeno, um panorama muito claro e completo do romance Alencarino de extração histórica. Muito bem tramado, muito bem conduzida a fala de Alquimeno, eu só vou me permitir aqui algumas rápidas achegas. Alquimeno falou na fundamentação histórica de Guarani e Iracema e devemos nos recordar de que Alencar se envolveu naquela famosa polêmica sobre a confederação dos tamoios de Gonçalves de Magalhães em 1856 e já no ano seguinte, em 1857, ele publica o Guarani. A meu ver, isso sinaliza uma certeira percepção de Alencar e no século XIX a história saía do poema para abrigar-se no romance e no teatro. Daí a forma ou forma épica soar anacrônica e ter gerados tantos e tão reiterados fracassos em nossa literatura como Colombo de Porto Alegre e a confederação dos tamoios do próprio Magalhães. Que, em geral, a poesia se esvazia desse componente coletivo da memória histórica para tratar de se condensar na sua vertente lírica. Digamos que o lirismo, que era uma modalidade da poesia, a partir do século XIX, passa a se confundir com toda a prática da poesia. Poesia igual a lirismo, essa é uma fórmula, digamos, sedimentada no século XIX, que corresponde simetricamente à retirada de cena da matéria histórica como instância a ser veiculada pelo poema, porque vai para o romance ou vai para o teatro. Duas curiosidades aqui. Uma até que o Alquimeno chegou a comentar, que é o fato de o Birajara ter sido publicado já tardiamente, em 1874 ou 75. Há duas edições aí, historiografia regia 75, mas a edição ainda em 74. E o que nós percebemos é que, à medida que o tempo histórico de Alencar avança, o seu tempo ficcional regride, porque o primeiro romance dele, que é de 1857, corresponde a um período já consolidado no século XVII, ou em vias de consolidação, da colonização portuguesa. O segundo romance, que é de 1865, que é Irassema, é o momento do encontro do colonizador português com o indígena. E o terceiro, que é o Birajara, de 74, é essa fase pré-cabralina, essa fase, digamos, em que podíamos talvez pensar em pindorama, mas não propriamente no Brasil. É como se Alencar avançasse sempre olhando o retrovisor. Quanto mais ele avançava, mais a sua ficção recuava para, cronologicamente, falando. Outro detalhe, também levantado pelo Alquimeno, e que eu considero interessante de a gente conjecturar a respeito dele, é a questão do Tiradentes. Por que motivo Tiradentes passou batido dentro da mitologia romântica? Uma das razões, e até mesmo se nós associarmos a solidez do império e o fato de tantos poetas palacianos ali viverem, é que seria muito difícil para o imaginário, digamos, do império, eleger como mito ou símbolo um homem que foi mandado à forca pela bisavó do imperador. Então, já havia um impedimento que deveria deixar pouco à vontade os nossos românticos, sobretudo os mais vinculados ao imperador, para tratar como herói alguém que foi à forca por um ascendente do nosso Dom Pedro II. E, além disso, ou correlatamente a isso, nós temos uma certa mitificação um pouco excessiva do Tomás Antônio Gonzaga, não só no drama Gonzaga ou a Revolução de Minas de Castro Alves, como também em outras narrativas da época que celebraram o Gonzaga. Isso poderia causar uma estranheza em nossos pruridos tão lusófobos do romantismo, mas devemos levar em consideração que para o século XIX, durante boa parte do século XIX, Gonzaga era um personagem brasileiro. Não se comprovava ainda a sua origem no Porto, em Portugal. Então, a partir dessa premissa falsa de que Gonzaga tinha nascido no Brasil, pôde se desenvolver mais confortavelmente em relação a ele, a mitologia do herói, do que propriamente em torno de Tiradentes com o seu trágico desfecho. Um aspecto também que é interessante no que, entre tantos outros que Alquimeno falou, é pensar essa afirmativa do próprio Alencar de que, aspas, a infância da literatura nacional começa com a independência política. daí romances como o tronco do Ipê e o Gaúcho. Ora, levando às últimas consequências essa frase, é o caso de se perguntar se a infância começa aí, o que vem antes da infância? Implicitamente, a gravidez, ou melhor, a gestação da nacionalidade. E essa gestação é uma alegoria representada pela gravidez de Iracema, que vai dar à luz Moacir, o primeiro brasileiro, segundo palavras de Alencar, um brasileiro mestiço, um mameluco ou um marabá, como vimos com Gonçalves Dias. E para gestar essa nova cultura, simbolicamente, a mãe morre no parto. daí a nossa infância ser uma infância órfã, uma infância sem origem clara. Com Moacir e com a morte de Iracema, que é correlata a esse nascimento, começa a se escrever uma outra história, a partir da morte de Iracema. E, aliás, a propósito, houve até um estudioso que falasse de uma poética do genocídio em autores românticos que estariam embelezando um processo histórico que teria sido muito cruel. Exatamente. Paulo Graça. E, finalmente, sobre Alencar, ele tinha birras e brigas com o imperador, mas talvez não tivesse com a noção do império em si. É contra quem está no poder, mas não necessariamente contra a forma de poder que aquela pessoa está exercendo. E, finalmente, em contraponto às idealizações alencarinas, talvez fosse oportuno registrar no romantismo brasileiro a presença bem clandestina também de um mal selvagem sem a conduta exemplar e edificante do Peri em Guarani. Daí, eu me permiti sugerir a todos vocês a leitura de uma novela pouco conhecida, a novela Jupira, de Bernardo Guimarães, de 1872, que pode ser lida tranquilamente numa clave de paródia à Iracema, invertendo e desmontando esses mitos edificantes sobre os quais alencar ergueu uma ideia de nacionalidade. E, se paralelo ao registro factual, o ficcional ocupa uma zona de penumbra, sem dúvida, ao que menos soube jogar uma luz sutil nesse ambíguo território da ficção de alencar. Eu até ficaria tentado a transpor para ele o que ele disse que Silvio Romero falou sobre Alencar. Não ficou o recanto do nosso romance histórico em que ele não tivesse lançado um raio do seu espírito. Por isso tudo, lhe agradecemos a bela palestra. Está encerrada a sessão. Obrigado. Amém. Amém.